Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos começar a trabalhar com os efeitos. Efeitos de áudio e efeitos de vídeo. Então aqui junto nessa área de project aqui, onde nós temos o Media Browser, e aqui nós temos então os nossos efeitos. Então nós já vimos as transições de vídeo, ok? Então nós temos aqui primeiramente audio effects. Para mostrar para você como é que funciona esse audio effects, primeiramente eu vou importar aqui dentro de vídeos, vou clicar aqui e vou dar um CTRL I, vou importar aqui dois arquivos de vídeo com áudio, tá? Com gravação, vou pegar este aqui, que aparece eu aqui mesmo, dois cliques de novo, aqui o CTRL I, e vou pegar agora lá dentro da nossa pasta aqui, a aula usadora Premiere, não, 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 não é aqui, na verdade é documentos, produção CID, aulas Premiere, vídeos, câmera. E aqui então tem um vídeo de uma amiga aqui, jornalista, ok? Primeiramente o meu aqui, dois cliques, mas como a nossa sequência está suja aqui, eu vou pegar aqui uma sequência nova, sequência 3, que nós não usamos ainda, essa sequência 3, ela está em Full HD, 1920x1080, perfeito? Então aqui está a minha gravação, tá? Ó, ó, dessa aula, Olá, nossa aula, então aqui ó, vou dar um marquinho aqui, Olá, voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Ok, está bom até aqui, vou dar um mark out, se você percebeu aqui, deixa eu arrastar para cá, ok, normal, trouxe uma camada de vídeo, uma camada de vídeo, e trouxe uma camada de áudio, ok? Só que se você olhar, o áudio está ok, e ele está nos dois canais, o áudio está nos dois canais, no canal da esquerda e no canal da direita. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Ok, bom, já, já esse outro vídeo aqui, que tem o microfone de mão, aqui eu estou usando de lapela, esse vídeo aqui também tem áudio normal, deixa eu ver, deixa eu procurar aqui, marking, olha só, política e você tem tudo a ver. Qual a diferença? Já parou para pensar que nós experimentamos e praticamos a política a todos os momentos em nossas vidas? Até aqui, vou dar um mark out, vou trazer para cá. Qual a diferença? Bom, aqui nós temos um áudio que vem nos dois canais, então está ok, o que eu poderia fazer aqui é só a questão do volume, aumentar o volume, ou reduzir o volume para deixar, de acordo com o que eu quero. Já aqui, nesse vídeo, que ele veio um pouquinho menor, porque a gravação foi de uma resolução menor, ele também tem dois canais, só que o canal da direita, se você olhar aqui, está bem baixinho, consegue ver aqui embaixo esse risquinho? É o áudio ambiente, olha, ou seja, não veio, ele gravou apenas no canal da esquerda. Isso aqui é do microfone, isso aqui é do, não é do microfone, isso aqui é o tipo de cabo, foi gravado num P2, numa câmera DSLR, aqui também foi gravado num P2, mas aqui é microfone de lapela profissional, sem fio, aqui é um microfone de mão profissional, só que a entrada desse microfone, foi feita uma entradinha mono, uma entrada P2 mono. Se você entende um pouquinho de som, ou se você for mandar fazer um cabo de microfone, tem dois risquinhos estéreo, tinha um risquinho só mono. Tem tudo a ver. Então ele entrou mono aqui, mas a gente pode resolver sem nenhum problema, porque ele está rodando só no microfone, só no microfone, desculpa, ele está rodando apenas nos alto-falantes da esquerda, aqui, não no da direita. Então eu preciso corrigir isso. Então eu venho aqui na nossa guia efeitos, efeitos, áudio efeitos, aqui tem mais alguns, mas o que eu preciso agora é isso aqui, fio left with right, ou fio right with left, ou seja, como o áudio entrou no canal da esquerda aqui, você consegue ouvir bem aqui, consegue ver a diferença? Então eu tenho que pegar esse aqui, ou seja, ele vai transformar os dois canais igual ao canal da esquerda, ele vai duplicar o canal da esquerda, quer ver? Ele vai transformar o canal da esquerda para a direita, fio right with left. Olha agora. Política e você? Tem tudo a ver. Perfeito, transformou. Agora se eu pegar este aqui, que vai transformar o da direita para a esquerda, como o da direita não está entrando nada, está entrando só o ambiente, então os dois canais agora vai ter o som ambiente, ou seja, eu matei o áudio, ficou mudo. Ok? Então basta você cuidar disso, olhar na hora de gravação, ou se você gravou e não entrou em estéreo, basta que você cuide isso. Eu fui editor do SBT por 4 anos, depois terceirizado aqui para a RBS TV, como produtora, trabalho com produção de vídeo há 18 anos, então é normal acontecer isso. Você receber às vezes o material assim, não se desespere, basta que você faça a transformação, o volume está ok, poderia aumentar um pouquinho mais o volume, mas é isso aí, certo? Então desta forma você consegue transformar, você consegue transformar o que está apenas em um canal, em dois canais. Ok? Então é isso aí, vejo você agora no nosso próximo tutorial.